Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente tá aqui pra falar de jogadores caneleiros. O que é um jogador caneleiro, El? É o terror de todo atacante. É o cara que vai interromper, vai parar a jogada. Ou seja a mãe, seja a avó, ou passa a bola ou jogador. Os dois não passam. Existe alguma posição oficial do jogador caneleiro? O jogador caneleiro é sempre o zagueiro, é isso? Não, oficial mesmo não tem. Mas normalmente se cultiva mais caneleiro ali na zaga. Primeiro volante, aquele cara que não pode deixar a bola sobrar pro zagueiro. Um caneleiro e um brother que arranja a briga. É a mesma coisa? Por exemplo, o Edmundo. O Edmundo, ele é um bad boy. O cara arruma uma confusão, mas ele tem habilidade. Júlio Erbaiano, Júlio Erbaiano é caneleiro? Porra. Vamos ver o lance, ó. Ele deu mesmo. Deu uma cotovelada enorme em cima do Itmore. Arnaldo Cesar Coelho. Agressão. Tipo o Fatality do Mortal Kombat. Tinha que estar no Louvre. Tem um zagueirão brasileiro que ele é o cara caneleiro clássico. Todos os jogadores temiam o Domingos. Domingos é gênio demais. Domingos é o brother da camiseta da portuguesa, né? Aquela do sou amigo do Domingos. Vai encarar. Só lembrando que o Domingos está nessa lista porque ele conseguiu ser afastado por Wanneleiro Xemburgo depois que ele quebrou a perna do goleiro reserva. Enfim. Agora, para uma posição que não é conhecida por ser muito caneleira. Você sabe qual é o goleiro mais violento do Brasil, Leozinho? Bruno? Caralho, Léo. Não, esquece. Fábio Costa É o cara que entra na maldade. O tempo que ele sai é o tempo certinho de pegar o malandro que está entrando na área, tá ligado? Tipo aquela voadora do Dawshin. Dawshin, pô. É, Dawshin, velho. Dawshin. Cara, você fala errado, velho. Tem um cara que é um ícone do futebol bruto inglês. Vinny Jones, cara. Esse cara, ele tem história... Meu... Vinny Jones, ele é maldoso, velho. Cara, ele conseguiu ser expulso com 3 segundos de jogo. Filha da puta, ficou famoso por isso, tá ligado? O cara fez filme, fez snatch, X-Men, só fazendo o cara bad boy, que tipo ele não está interpretando, tá ligado? É o papel da vida dele. Alguns jogadores escandeleiros que a gente não falou direito. Argel, Bralac, Mancuso, Simeone, Dinho, Sandro Goiano. Puta, Sandro Goiano. Sandro Goiano não era só o bruto, velho. Ele era ameaçador, tá ligado? E aí, o que você achou da nossa lista? Faltou alguém? E você, tem algum brother que é caneleiro? Mostra esse vídeo pra ele, marca ele aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, você dá um like, se inscreve no nosso canal. E a pergunta absurda da semana, a boa pergunta absurda da semana? Qual que é? O que você prefere, Léo? Uma mina horrível, Léo. Horrorosa. Mas ela espalhar pra todo mundo que você é muito bom de cama. Ou comer uma mina muito gata. E ela falar pra todo mundo que você tem um micropênis. Tá. Tchau. Tchau.